Agora, José Otávio, se essas áreas forem realmente desapropriadas pelo governo do Estado, como e onde serão alocadas todas essas famílias de agricultores que produzem no local? Quais são os interesses aí em jogo para resolver também esse impasse? É, embora não seja o meu fazer, né? Essa é uma atividade que a Universidade Federal tem envolvimento bastante secundário, uma atribuição do Executivo do Ministério da Justiça. O que nós temos como procedimento efetuado em diversos estados do país, e também aqui no Rio Grande do Sul, em situações lá no Alto Uruguai, inclusive, de em ocupantes de boa-fé haver o reassentamento. E esse reassentamento em lotes de condições similares àquelas que eles dispõem no momento da desintrusão, da retirada de dentro das terras que estão sendo regularizadas. Então, isso não é impossível, isso é uma questão de vontade política. Lamentável ver que essa vontade não exista. São problemas que se arrastam na história do Brasil desde muito, mas que uma guinada fundamental à Constituição de 88 deu. Então, situações como a de Sananduva, como a de Nonoay, em que os colonos foram assentados em terras indígenas, muito em função de uma mentalidade etnocida, um Estado brasileiro etnocida tinha por propósito exterminar os índios até o final do século XX. Isso era projeto nacional, investimento de recurso público para extinguir índios. 88 foi fundamental para barrar com esse processo. Então, se hoje nós temos a dificuldade de lidar com situações concretas como a de Sananduva, pelo menos o Estado brasileiro deixou de ser exterminador oficial de índio. Na década de 70, inclusive, metralhadora se fez na floresta amazônica. E muitos cacigos foram mortos, né? Não, continuam sendo. Por mês, você tem pelo menos uma liderança indígena sendo morta. No Mato Grosso. E no Mato Grosso. Isso é dado, comprovado. Afora as crianças que morrem de desnutrição, envenenadas por agrotóxico, ou, enfim, dos jovens que se suicidam. Então, é uma realidade triste. E a pergunta sempre é, né? É possível reparar essas perdas de tantos anos? Eu acho que sim, por exemplo, Até agora, o Estado, até 88, o Estado legitimava, deu todas as condições aos colonos. Os colonos tiveram subsídios, chegaram, né? Os que vieram da Alemanha, os que vieram da Itália, todos eles tiveram a viagem parcialmente paga, tiveram os lotes financiados com ferramentas, tudo receberam subsídios, em detrimento dos índios. Agora, 88 está permitindo mostrar que isso também tem que começar a acontecer com os índios. Tiramos de baixo do tapete um problema, e agora eu acho fundamental que ele esteja à tona. Na verdade, assim, é um... O desafio, ele é grande, é importante, mas há condições históricas do Brasil pagar essa dívida gerada pela sociedade brasileira, né? É uma questão assim, outro dia eu estava num debate no Paraná, com o Ministério Público Estadual do Paraná, e eu falei isso, bom, está o momento de a gente fazer o PAC da diminuição dos conflitos interéticos no país. Isso colocará o país num patamar civilizatório fantástico. É o momento de, olha, custa caro, mas é o momento, assim, de a gente olhar para o país, ó, vamos investir nisso, porque esse país, uma das principais riquezas do país, nem é o solo, os minérios, tudo, é a diversidade étnica. Esse país tem mais de 200 etnias indígenas. E biológica, consequentemente. Isso, e considerar isso, se a gente pega do ponto de vista da biologia ou da ecologia, isso dá garantia de esse país continuar existindo com muito mais garantia de resolver seus problemas sociais e éticos, com as crises que a gente tem por aí, ambientais. Essa variedade étnica dá suporte para encontrar várias soluções. Com certeza, as etnias italianas, alemãs, aqui do sul do Brasil, aprenderam muito com os guarani. Aprenderam, incorporaram técnicas de agricultura, incorporaram sementes, né? Bom, o milho, a erva mate, que o gaúcho aqui, que a gente cultua, a erva mate é do guarani. A própria arquitetura também. A própria arquitetura. Então, essa diversidade ética nos dá a garantia de um país, no mínimo, assim, um país plenamente civilizado. A gente não precisa copiar os Estados Unidos, os grandes países da Europa, que agora estão em crise em relação ao capitalismo. E a gente pode olhar internamente e ver, olha, qual é a qualidade desse país? Qual é a principal riqueza? Então, na hora de a gente olhar para o lado social, aqui é a principal riqueza. E a gente ter índios, agricultores, pequenos agricultores de diversas etnias, colaborando entre si, para que esse país avance do ponto de vista civilizatório. Pois é, e por que mesmo diante de todos esses dados já comprovados, os índios sempre foram marginalizados pela sociedade? Muitos não têm nem acesso à educação, não têm condições de habitação adequadas, enfim, não têm saúde? Na verdade, assim, a gente tem uma avaliação e eu talvez discorde de alguns elementos aqui levantados pelos colegas aqui que estão. Na verdade, assim, hoje um pouco do conflito que está colocado e o problema todo hoje, ele não é só a questão de terra. Na minha avaliação, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida muito mais, muito maior e tem uma ausência muito grande das áreas que hoje existem das comunidades indígenas. Vou pegar aqui alguns dados, por exemplo, a área de Sananduva, a área de Água Santa, que é reivindicada, a área de Mato Castelhano, são áreas reivindicadas por grupos indígenas que são dissidentes de outras reservas, de outras áreas que entraram em conflito. Esse conflito, ele existe por quê? Porque o Estado brasileiro está ausente de um conjunto de políticas públicas, que é habitação, que é saúde, que é educação, que é a questão do próprio etno-desenvolvimento da cultura indígena. Hoje existe uma diferença muito grande entre os índios do sul do Brasil com os índios da Amazônia. Os índios do sul do Brasil, eu vou até citar aqui um... E ele perguntar quais as diferenças. A diferença é assim, o índio daqui, ele não caça mais com arco e flecha e pesca, ele também caça com cartão de crédito. Ou seja, é preciso pensar todo um conjunto de política pública de renda, de desenvolvimento, de inclusão dos índios na sociedade. Para mim, esse é o principal elemento hoje que geram os conflitos. Muitas áreas, muitas áreas hoje aqui do Rio Grande do Sul, aquelas criadas lá no período de 1911 a 1918, são áreas de monocultura. Área onde está sendo produzido soja transgênica. Área onde os índios são reféns, muitas vezes, de lideranças indígenas, estão talvez reféns de outros não índios, agricultores que exploram essas áreas a partir de arrendamentos e coisas assim. Então é um conjunto de questões. Então, assim, na nossa avaliação, e é uma das questões que a FETRAF, que nós, enquanto agricultores, defendemos, é que não resolve tirar a terra de agricultor familiar e dar para índio. Se não pensar um conjunto de políticas públicas que tem que ter para que seja necessário esse processo. Uma outra questão. Se nós olharmos a própria história do município de Senanduva, que é o meu município, mas em torno de Senanduva, os 20, 30 municípios que ele tem, toda a colonização aconteceu de 150 anos para cá. Ou seja, se utilizar os critérios para dizer que as áreas, essas áreas hoje reivindicadas, lá no caso de Senanduva, 1.916 hectares, se aplicar esses critérios, vai ser toda aquela região área indígena. Então, a gente questiona, inclusive, a forma como é aplicado os critérios, a forma de condução para identificar essas áreas. Como são identificadas essas áreas? Elas são produto de um processo bastante extenso de documentação. Não é simplesmente por um equívoco cartorial, isso aí é um argumento demasiadamente simplificado. Na verdade, estão em jogo documentos que a própria Secretaria de Agricultura, de Estado, deixaram registrado. Quer dizer, isso, a documentação oficial deixou registrado o reconhecimento de que o assentamento estava ocorrendo em cima das terras indígenas, quer dizer, há o documento oficializando a expropriação, e há o próprio levantamento etnográfico, a pesquisa que você faz nos documentos da região, que recua há séculos do passado, como você pega depoimento das pessoas que vivem e que viveram naquele espaço. Então, é a conjunção de documentos históricos, cartoriais, registro de entrevistas, referências publicadas, o que estudos anteriores na região já disponibilizaram. Então, é muito complexo. Até que você chegue à situação de reconhecimento e de informação sobre a regularização, já se foram muitos anos de estudo e de envolvimento. O que se lamenta é que hoje, quer dizer, e que a história nos mostra, quem fez o processo de expropriação geralmente colocou um bode expiatório, quer dizer, repassou para um terceiro, para pequenos, que têm a ocupação de boa-fé. Entende? Então, hoje o Estado está tendo que lidar com dois excluídos em cima de alguém que tirou vantagem e lucrou em cima desse processo. Agora, o Estado foi conivente, ele vai, de alguma maneira, ter que dar conta. Eu acho que está dando conta. Existem prioridades, por exemplo. Eu lamento nós chegarmos nas nossas prateleiras e você não tem nenhum milho que não tenha o Tzinho de transgênico. Não existe mais. Meus colegas lá da universidade que lidam com ecologia, com ambientes estão apavorados, porque o banco genético do milho, quem sabe as plantas se polinizam pelo ar. Então, os milhos crioulos, todos vão tender a desaparecer, já estão desaparecendo. Os índios, então era isso que eu queria dizer. É danoso, é complicado agora. Agora, temos que reconhecer que os índios, na verdade, não têm a propriedade da terra. A terra, na verdade, ela está retornando à sua titularidade enquanto parte do poder público brasileiro. É de todo cidadão. Então, a política, na verdade, de devolução das terras aos índios é uma forma também, não apenas de ressarcir prejuízos, mas também de um novo projeto de sociedade. Eu acho que o seu filho, o seu neto, o meu filho e o meu neto, chegarão à conclusão de que tem que dar as terras para os índios para as nascentes de mananciais de água, porque logo, logo nós vamos ter mais água para beber. As terras que são dadas aos índios são produtivas? Elas são produtivas. São. Só que assim, se a gente coloca determinadas perguntas, comparar a produtividade da etnia italiana à produtividade dos guarani, dos caigangues, a gente está partindo de pressupostos equivocados. A gente não pode, uns sete hectares para uma etnia italiana e sete hectares para um guarani é completamente diferente. Porque a forma de produzir é distinta. Porque a área, a terra, não só de produzir, é de relação com aquela terra. Para os guarani, a terra é um bem econômico, social, religioso, espiritual. Ele tem toda essa relação com aquele bem. Inclusive, os guarani não admitem vender a semente tradicional. A semente de milho tradicional não passa pelo horizonte guarani de transformar ela em um bem comercializável. Então, a gente quando diz assim, precisa de mil hectares, mil e quinhentos, dois mil, três mil, mato preto, quatro mil, duzentos e trinta para os guarani, a gente está falando de uma demarcação que é para cem anos, não é só para aquelas famílias. E está falando assim, é um bem que aquelas pessoas não vão transformar aquilo lá em uma produtividade intensiva. Então, é isso que a gente tem que começar a olhar. Quando olha as etnias, a gente tem que pensar assim, pensar que tem outra cosmologia, tem outros pressupostos daquela cultura e a gente, para poder entender e ter uma relação de compreensão, precisa de um outro mundo. Então, a produtividade, elas são produtivas, mas os guarani, por exemplo, eles produzem milho, batata doce, amendoim, aipim, mandioca, produz sim, uma infinidade de produtos, mas sem pensar que quanto dá daquilo por hectare. Ele produz aquilo para comer. Só para subsistência. Subsistência. Eu diria assim, não é para subsistência, no sentido de subinferior à existência, é para a existência. É para a existência dele, da família. Teve uma experiência... E plantam para os bichos da floresta também. Isso. A roça também é uma oferta... Bom, primeiro, a semente é a que se agrada. A divindade da semente. Ao plantar, ele está seguindo o ciclo de relação com a divindade deles. E quando ele planta, ele também está abrindo a possibilidade dos outros animais da floresta virem comer na roça dele e, eventualmente, ele também pode caçar. Então, há um ciclo de equilíbrio ecológico muito mais intenso. A gente segue falando sobre esse assunto depois do intervalo. Nós voltamos já no programa Mobiliza. Mobiliza.